Do terreiro do meu rancho Ou o barulho de um bugio Não sei se agradeço a noite Ou o dia que partiu A escuridão vem de mãos Aos poucos cobre meu rancho Me preparo pro descanso O meu canto cordiani O esplendor da natureza Esplandece no sertão A lua cheia nasceu Parece brotar do chão O sol para descansar Se esconde no espigão Sozinho solto no ar Como fosse desabar Precinto Deus trabalhar Segurando o sol com as mãos Em noites de lua clara Quando é tempo de calor Fico horas no terreiro Ao lado do meu amor De vez em quando um carinho Lembrando do que passou Quase sempre em certas horas Meu bem me traz a viola Lembranças vem sem demora De um passado que ficou Tudo que eu conquistei Não se compara com a vida Meu rancho é um tesouro Frutos colhidos na linda Meus cabelos branqueando Retratam fases vencidas Meus filhos já estão criados Por Deus sempre fui guiado Quando eu deixar meu legado Deixou a missão cumprida